O Contraponto Cultura está começando mais uma vez. Nós estamos aproveitando uma boa fase de filmes muito interessantes que estão passando aí nas telas dos cinemas. E a gente vai comentar nesse programa, no primeiro bloco, o filme A Espuma dos Dias, que é baseado em um romance. E no segundo bloco, qual é o filme que a gente vai comentar, Zé Luiz? Vamos lá. Os Sabores do Palácio. Que é interessante, que é a história de uma cozinheira que cozinha para o presidente da França, o François Mitterrand, que é uma figura histórica importante para a França. Vamos comentar esse filme. E que traz de novo a questão da comida, do alimento para o cinema. E do poder que isso pode significar. O poder que isso significa. Então a gente vai começar o programa passando aí o trailer do filme A Espuma dos Dias para a gente ambientar aqui a nossa discussão. Confira com a gente. Right. Obrigado. Obrigado. Eu tenho um sentimento que toda minha vida depende desse instante. É um pouco curto. Música I've been trying to do it right I've been living a lonely life I don't know where I belong But I can write a song I've been loving you You've been loving me My sweetheart I've been loving you You've been loving me My sweetheart I've been loving you You've been loving me My sweetheart Love We need it now Let's flow I've been loving you You've been loving me My sweetheart I've been loving you You've been loving me My sweetheart Bom, a gente de cara já consegue observar com o próprio trailer do filme, né, Zé Luiz? Que se trata de um filme diferente para um telespectador que não está acostumado com a apresentação numa proposta surrealista. É, é uma outra linguagem interessante que às vezes as pessoas olham assim com certo preconceito, aquela linguagem diferente, aquela linguagem surrealista, mas o surrealismo é muito interessante, né, nas artes em geral. E o cinema é muito bem realizado esse filme, dando uma linguagem surrealista. E eu queria começar e queria te ouvir a respeito de uma das cenas que para mim, no filme, o filme é cheio de simbolismo, né, então tem muita coisa que a gente pode extrair do filme e talvez para a gente comentar com o telespectador a gente teria que ir passando o filme e comentando. Mas eu acho que tem uma questão nuclear, é que você me chamou a atenção, né, quando a gente viu esse filme, da questão, da referência à leveza, ou de uma leveza impossível. E eu vi a forma como interpretar uma das cenas iniciais do filme, quando os dois se conhecem, uma história de amor, né, belíssima, e quando os dois se conhecem, o cara, eles estão num túnel, né, e ele fala, eu sinto que esse é um momento extremamente importante na minha vida. Até no trailer tem essa frase, mas depois não desenvolve isso não, que é um momento extremamente importante na minha vida e que eu não posso errar. E ela responde para ele da seguinte maneira, ela diz, olha, não se preocupe, porque a gente tem a vida inteira para acertar. Eu acho que essa cena, assim, que são poucos segundos no filme, resume muito esse aspecto, entre vários outros que o filme traz, mas talvez seja um aspecto nuclear, né, dessa leveza impossível, dessa insustentável leveza do ser, né, que é um outro filme, e um livro do Miran Kodera, que é mais antigo, que fala disso, mas, assim, como que ela transmite uma leveza incrível. Não, não preocupa, não, você não tem nenhuma obrigação de acertar agora, a gente tem a vida inteira. E é justamente aquele momento que compromete toda a vida dele, né, que é um sujeito que tinha, era um bom vivã, né, e mesmo com toda a arte, todo o surrealismo, a gente consegue captar muito do real, né, dentro da história, e que tem, como você mesmo falou, Zé Luiz, questões simbólicas muito importantes, como, por exemplo, a amizade dele com o cozinheiro, que é o advogado dele, né, o advogado é o cozinheiro. Ah, tem umas coisas muito interessantes. É. Como é que o cozinheiro, quando, quando, não, não vamos contar o filme todo, não, não se preocupe, mas é o início do filme, não tem problema nenhum, não vai atrapalhar vocês assistirem um filme que é imperdível. Mas o advogado, como é que ele, quando começa aquela fase de sofrimento, tudo, como advogado, o cozinheiro, que é o cozinheiro, ele envelhece, né, aquela expressão, nossa, você envelheceu nove anos em dois dias, e ele envelheceu mesmo, né, você olha, você tem o cabelo branco, tá. É, que é o que dá essa característica tão especial para o filme, né, como, por exemplo, me chama muito a atenção o piano coquetel, eu adorei a cena do piano coquetel, né, onde você, onde ele vai tocando e cada nota atribui um sabor à bebida, então você vai criar uma bebida, ou seja, essa mistura de categorias, né, mistura de sabor com som, né, sem contar a trilha sonora, que é maravilhosa, né, que tem a música Chloé, que é o nome da moça, do filme, então esses elementos, como o piano coquetel, a música que deixa o quarto redondo, né, a música toca e o quarto vai ficando redondo por causa da música. E o quarto fica redondo mesmo, né, o filme fica redondo mesmo. Isso, então assim, o filme materializa aquilo que as sensações nos proporcionam, né, aquilo que a gente tem em termos de sensações, o surrealismo materializa isso, então acho que essa é a grande sacada, assim, dessa perspectiva surreal, né, como ele faz isso, como essa ideia de envelhecer, envelhecer dez anos em dois dias, né, e a pessoa, ela ganha aquela aparência realmente de alguém dez anos mais velho em dois dias, né, o lugar que oprime a gente, então as paredes, elas vão se encolhendo. As paredes vão encolhendo, encolhendo. Na verdade, o filme é capaz de transformar as sensações, que são muito perceptíveis para a gente, em real, matéria mesmo, né? Isso, ela materializa as sensações. Ela materializa as sensações, é. Aquilo que só a poesia dá conta, né, que é isso de conseguir dialogar com o sentimento, né, o surrealismo, ele é capaz de transformar isso em imagem, né, ele materializa isso. É muito interessante, eu lembro, acho que eu já até comentei em outros programas passados, mas há mais tempo, um livro que fala dessa capacidade que a arte tem, né, ao causar estranhamento, chama Olhos de Madeira, o livro, ao causar estranhamento, como que a arte é capaz de nos revelar o encoberto, né, isso acho muito legal, e na proposta surrealista do filme, em todo esse simbolismo do filme, ou seja, como que a gente tem, como a gente está sempre no mundo das representações, né, a gente está o tempo todo representando, e o mundo são sempre representações, interpretações do real, né, e é impossível não ser assim, o tempo todo nós interpretamos. E muitas vezes há processos de ocultamento. E a arte, ao causar um estranhamento, ela é capaz de nos fazer parar, pensar sobre alguma coisa. E revelar. E revelar aquilo que está encoberto. Ou seja, ao distorcer a representação, e isso o surrealismo faz de maneira radical, ele é capaz de revelar o que está oculto naquela representação que nós chamamos de realidade. Então, eu acho que isso, a capacidade que a arte tem em fazer isso, o surrealismo, eu adoro, e esse filme, ele traz muita coisa disso, né, assim, muito, muito simbolismo, é muito lindo. Agora, é um filme pesado, né, não é um filme que a gente sai leve, não. É, claro. Mas se a proposta do estranhamento, né, a gente está falando exatamente disso, como é um filme que consegue sacudir com a gente, se a gente tiver disposição para estar atento a esses sinais, né, para a gente ficar atento àquilo que tem por detrás das representações trazidas ali no filme, por meio daquelas imagens. Como, por exemplo, uma outra parte que me chama muito a atenção, é o estrelismo do Sartre, né. Ah, é. A fixação de um dos personagens com o Sartre. Ele é obcecado pelo Sartre, ele persegue o Sartre, ele vai escutar o Sartre, onde o Sartre fala, que tem até um outro nome no filme, né. É, Patre, né, eu acho que é. É, eu não lembro o que é o seto, mas... Eles mudam, eles trocam as letras do nome, Jean Paul Sartre, eles trocam, aí o Sartre vira Patre. Patre, é, acho que é uma coisa assim. E aí vem outra coisa, é, agora não recordo. E ele compra todos os livros do Sartre, seja... Ele se endivida, né, cara. Isso, ele fica endividado, né, mas isso me remete também à ideia, assim, de um tempo em que as pessoas tinham como as celebridades os filósofos, né. É que tem coisas interessantes, que ele também tem uma criticazinha, né, a isso. Primeiro, eu acho que esse tempo é um tempo de boa recordação, né, e que a França viveu no pós-segunda guerra mundial, que era algo inusitado. Você imagina, né, o sucesso, talvez não nessa dimensão, mas o sucesso que um cantor de música sertaneja pode fazer. Ah, um filósofo faz. Isso, eu acho que uma sociedade como essa, ela é sensacional. Imagina... A do filósofo. É, a do filósofo. Deixa isso bem claro. Não, não, não. A do filósofo. A gente olha que barato, né. De repente, você vê um filósofo na rua, você fala, ah, o fulano. Isso é muito interessante. E a França passou por um curto período, né, infelizmente curto, mas onde esses filósofos já eram muito importantes. E o Sartre ganha, né, um destaque, a Simone de Beauvoir também nesse período. A gente tem comentado bastante, assim, o tanto que foi produzido na primeira metade do século passado, né, como foi fértil a década de 20, né. O próprio Boris Vian, que é o autor do romance que dá origem ao filme, ele é nascido em 1920 e morre em 1959. É, muito novo. Muito novo, mas é de uma geração onde está tudo acontecendo ali, né, desde o campo da ciência com a física quântica, Einstein, com a psicanálise, com o Lacan. É, é um mundo em evolução fascinante. Isso, com as teorias freudianas que estão ali, que sacudiram a sociedade, os surrealistas, os pintores espanhóis. É, você pegar esse período, você pegar o final do século XIX, início do século XX, né, você pode olhar Freud, Marx, todos os filósofos do final do século XIX, do século XX, Sartre, o existencialismo, agora, uma coisa, Lacan, né, que a gente... Agora, uma coisa, assim, eu me perguntei, quando um dia a gente conversava a respeito disso, será que... tem um filme do Woody Allen? Sim, Meia-noite em Paris. A gente comentou esse filme aqui? Eu não recordo se a gente comentou, não. Mas esse filme é interessante porque fala de um certo saudosismo, né, que é muito interessante do filme, que o cara volta no tempo, ele sai à noite em Paris, e, à meia-noite, passa um carro que leva ele para o passado, e leva ele para a época que ele mais gostava da vida dele, né, e ele conhece uma outra mulher que gostava de uma outra época anterior. Assim, todo mundo tem... Gostava da Belle Epoque. É, da Belle Epoque, ele já é posterior à Belle Epoque, né, já... Não, ele é contemporâneo, e ele tinha vontade de viver a década de 20 em Paris. Isso, e ela gostava do final do século XIX, início do século XX, e ele já há a década de 1920, um tempo depois... É porque ela, assim, ela é incapaz de ver tudo que está sendo produzido no seu tempo, né, e ele tenta alertá-lo, não, você está vivendo melhor da produção artística, cultural. E ela, não, ela sempre remete à Belle Epoque, né, a um período anterior. É legal, assim, fala, eu acho, muito da bagagem, como é importante a gente conhecer as coisas, que o nosso olhar, né, o olhar dele sobre Paris era um olhar completamente diferenciado da mulher dele, que só queria saber de comprar, comprar, comprar. E ir para Paris para comprar é um desperdício, é uma maldade, ficar dentro de Paris, dentro de um shopping centro. E ele via aquela... Mas não é isso que eu queria falar. Na verdade, essa coisa de uma época de ouro. Quando a gente começa a falar, ah, mas o início do século XX, será que hoje o problema, talvez, que a gente viva na contemporaneidade, em tempos de superficialidade, que a gente comentou muito com o professor Diel no outro programa, que a gente falou do filme da Hannah Arendt, será que essa riqueza de pensamento, de produção, de arte, ela não está aí também? E eu acredito muito nessa hipótese. Ela está toda aí sendo produzida, né, só que ela não tem mais espaço. Eu acho que talvez o que pode ter ocorrido, é uma tese, mas para a gente pensar a respeito, o que pode ter ocorrido nesse início do século XX, é um momento onde essas ideias tiveram visibilidade. E que hoje, num mundo de extrema visibilidade, mas também, ao mesmo tempo, de extrema superficialidade, onde a informação que é divulgada... É isso, você pega uma música, algumas músicas que eu reputo com todo respeito ao gosto musical das pessoas, mas você tem umas músicas que são fracas, né, do ponto de vista musical, da letra, da melodia, que às vezes fazem um sucesso estrondoso, vende disso no mundo inteiro, você vê todo mundo dançando aquela música, aí passou, três meses depois, ninguém mais lembra da música, ninguém mais ouve falar. Ainda bem, né, Zé Luiz? Ainda bem, né, ainda bem. Mas, assim, o que tem espaço hoje, o que tem maior visibilidade na grande mídia, é justamente uma música superficial, uma letra superficial, e o resto que está sendo produzido, uma obra de arte que não tem idade, né, uma música do Chico Buarque, uma poesia do Chico Buarque, por exemplo, uma música do Milton Nascimento, que não tem idade, isso a qualquer hora, isso vai... Mas, por outro lado, você tem uma possibilidade de publicizar a produção muito como não se teve antes. Sim, mas, assim, aí está tudo fragmentado, pulverizado. Nós vamos ter que fazer o intervalo, Zé Luiz, daqui a pouquinho a gente volta, Contraponto Cultura volta para discutir mais um filme sugerindo aí para você, uma programação, quem sabe, para o final de semana. Campeões preparados para derrubar adversários, e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e Enasp. Contraponto Cultura está de volta, e a nossa discussão aqui são os filmes que estão aí em cartaz. E nós comentamos no primeiro bloco o filme A Espuma dos Dias, e vamos, nesse segundo bloco, também recomendar para você e falar um pouquinho sobre o filme... Sabores do Palácio. Bom, antes da gente entrar aqui no segundo filme, que é Sabores do Palácio, eu acho que vale a pena a gente voltar a retomar a discussão que nós terminamos, que o telespectador perdeu o melhor da discussão. Foi aqui durante o intervalo. A gente ficou numa discussão aqui, que era exatamente sobre essa questão. Então, a gente falava do Sartre, que era um fenômeno no século passado, uma grande celebridade na França, as pessoas corriam atrás dele, o que é retratado no filme... É, no filme, que a gente até comecei a falar, a gente não terminou, na verdade. Que o filme contém uma crítica também, daquele que acha chique fazer filosofia. Então, guarda nomes de filósofos e menciona, mas não filosofa. As pessoas não filosofam, mas citam. E o cara fala, olha, eu não entendi nada do que ele está falando agora. Porque ele falava para ninguém entender mesmo. O filme mostra isso, daquele surrealismo. Ele está falando de um cachimbo, né? Ele está em pé em cima de um carro, tem um cachimbo gigante. Um cachimbo alegórico. E aí ele fala um monte de coisa que não tem o menor sentido, mas as pessoas, ah, que sensacional. E aí o cara fala, você entendeu o que ele falou? Não, não entendi nada. Mas é o Sartre, né? Mas é o Sartre. Eu gravei isso. Eu gravei isso. Eu gravei. Eu gravei. Mas a gente estava falando da questão da visibilidade, né? Que muitas vezes pode ser, e obviamente merece uma análise mais detida, que nesse momento do século XX, especialmente na França, você tinha uma visibilidade para determinadas ideias, pessoas, que infelizmente depois... A gente, a França, pegava a França antes do final do século passado, antes do neoliberalismo. A França vacalhou tudo. Mas você pegava a França, na década de 90 ainda, que já era, que começava esse neoliberalismo, em cada esquina é cultura viva. Você compra um monte de livro bom, em banca de jornal, livraria, como Buenos Aires, livraria em cada esquina, bibliotecas abertas meia-noite, livraria aberta uma da manhã. Então, assim, essa coisa que tornou visível, as pessoas pararam para ouvir um filósofo, pararam para pensar em alguma coisa. E talvez a contemporaneidade, ela tem... Que é uma sociedade do excesso. É do excesso. Porque onde você tem... Nunca se teve tanta publicação como se tem agora. E qualquer pessoa publica qualquer coisa, qualquer pessoa grava um CD e grava qualquer coisa. Então, tem tudo. O tempo inteiro. Tem 200 canais de televisão. Então, vocês custam para descobrir a gente. Você trouxe uma imagem aqui, na hora do intervalo, quando a gente conversava sobre isso, você falou assim, imagina um painel cheio de aparelhos de TV, e como a gente vai pulverizar a nossa atenção. O que é que é hoje? Ah, hoje? Mas hoje tem muito mais visibilidade? Não, porque... Tem mais quantidade. É. Você pega assim... Eu estava pensando aqui, um painel aqui em frente. Você põe aqui 100 televisões. Cada um com um programa diferente. Ninguém vai prestar atenção em nada. E é isso. 200 televisões. Cada um... Aí você vai, manda de canal, não presta, não aprofunda em nada, não para em nada, não presta atenção em nada. Diferente se você tiver uma televisão, onde, olha, vamos discutir isso aqui agora? Ou seja, focar em alguma coisa. E hoje as pessoas estão desfocadas. É tudo muito rápido. Então, essa quantidade de informação é só informação. Porque não dá tempo de refletir. Porque é tanta informação. E uma informação já saiu, daí outra informação, chegou outra informação, chegou outra imagem, outra imagem, outra imagem. E no final não há reflexão. E se não há reflexão, não há espaço para filosofia. E a gente, se prestar atenção, consegue filosofar até sobre o papel da comida, né? E do poder. Ah, pois é. Vamos falar então, Sabores do Palácio? Bom, então, para a gente começar a falar sobre o filme, vamos assistir o trailer? Confere aí com a gente. C'est ele o funcionário que precisa de uma cozinha? Isso eu não posso te dizer. Se não ir por quatro caminhos, o presidente da República seria muito feliz se você acertar de se ocupar das cozinhas privadas de l'Elysée. Eu não tenho certeza de ser à altura, você vê? O presidente pensa o contrário. Os pessoas que você conhece, voulai saluer, todos. Madame. Monsieur. Eu vou me apresentar, M. Le Pic, o chefe de cuisine. Não. Eu vou te enviar as presentações de plus completas, outra vez. Cuisine privada da Présidência da República, você écoute. Nós vamos começar com uma brilhada de cepe ao cerféil. Eu preciso de encontrar o gosto das coisas. Um filé de bœuf em croûte de sel. Mas o que eles podem se contar? E o bœuf de Coutanci, você conhece? Tartes pâtissières aos frutos rouges. C'est moi, o dessert. Você, entret, plat, fromage. Câteau Rayas, 1969. Você sabe que ele tem sem chão? Ele tem com com pleasure. Parfait. Um bom ponto para ele. Você pode guardar esse presidente à l'Elysée. Deux ptis pâtés de foie gras e jemmerde de la diététicienne. Você faz des misérios ces anos-ci. À moi aussi. Todo esse trabalho a um pouco. Mas é muito pouco. Se você não me ama, eu não não me ama. Eu vou falar durante as horas de cuisine. Eu vou me perguntar se eu não me amarei melhor do que me ocupar de política. Bom, voltando aqui, então, Zé Luiz, falando sobre Os Sabores do Palácio, que é o filme que a gente recomenda aqui para o nosso telespectador. O filme fala, é baseado em fatos reais, fala de uma cozinheira que trabalhava no Palácio para o presidente da França. O filme não deixa, claro, quem é, não fala nominalmente, mas a gente sabe que é o governo, é o presidente Mitterrand. Aliás, é legal isso, que ontem, vendo o filme, nós começamos a a tentar descobrir pelo automóvel. Tem um, era Renault e os carros franceses, era um Renault e um Citroën. Peugeot, acho que tinha Peugeot também. Tinha Peugeot, mas era mais Renault, tinha muito Renault. E apareceu um Citroën e um Peugeot, é aquele Peugeot, aquele modelo Peugeot, isso também. Aí, olha, esse carro aí era da década de 90, então não pode ser o Sarkozy, podia ser o Chirac, não é o Charles de Gaulle, depois foram, não é o De Gaulle, que era a década de 60, os carros são depois, aí depois a gente vai montando as informações que vão chegando, depois a gente leu sobre o filme também, sobre a história da cozinheira. Agora foi difícil chegar ao presidente. Aí chegamos ao Mitterrand, que era efetivamente já chefe de cozinha, dos últimos anos, Mitterrand foi presidente durante 14 anos, dos últimos anos do governo Mitterrand. É, mas agora eles pegaram um ator que... Não tem nada a ver com ele. Que matou o Mitterrand, né? Matou, é uma maldade. Foi uma representação que não corresponde ao... Efetivamente o Mitterrand. Ao que era a figura, a própria imagem do Mitterrand. Mitterrand é imperial, Mitterrand é fabuloso. E aquele senhor, assim, debilitado, não tinha nada. O Mitterrand estava debilitado, ele estava com câncer de próstata, morre três meses depois que deixa o poder, então, esse câncer, já no início do mandato, ele fica 14 anos no poder e no final já sentindo dor e tudo, então ele estava debilitado mesmo. Agora, arrumaram um ator, o comportamento do ator, Mitterrand, você olha o Mitterrand, o Mitterrand é o Luiz XIV, né? Poderoso, olha, ele encarna o poder. Pois é, era essa questão que eu queria trazer aqui sobre o filme, né? Ah, muito interessante. Como o papel, assim, como o funcionamento, a sistemática ali da cozinha do palácio é absolutamente monárquica. a relação com o chefe de Estado é impressionante como permanece toda aquela cultura monárquica mesmo. é muito interessante, porque é uma das coisas que a gente discute muito, né? Inclusive com nossos alunos. Quer dizer, cadê a República, né? A República, a França, a França é republicana, né? A França tem história republicana, mas ali, quer dizer, o presidente da República, ele é tratado como um rei. O Palácio do Elisê, né? Que é o palácio do presidente da República, que é um palácio neoclássico maravilhoso, né? Aquelas salas imensas, a cozinha, chiquérria, um monte de cozinheiro. É toda uma estrutura monárquica. Você vê aqueles caras, né? Como eles se comportam, como é que servem, tem fileira de garçom, né? Entrando para servir o presidente. Aliás, eu vi isso no Supremo Nacional Federal também. Eu fui uma aposta, há mais tempo, de um ministro, não vem ao caso, né? de falar quem, mas foi a única aposta que eu fui. E aí, nossa, o Brasília é bomárquico. Tomar posse, né? Tomar posse, já é uma expressão não republicana, né? Porque você pode ser, e deve ser, investido numa função. Agora, tomar posse... Tomar posse de um cargo público? Pois é. E as pessoas levam a sério isso. E levam a sério isso. Elas tomam posse. É, tomam posse mesmo. Fica e não quer largar de jeito nenhum. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre a história? Mas a Brasília tem filas de garçom, igual o filme. Aí passa aqueles garçons, assim, para ser visto, só para... Assim, uns 10 garçons. Aí cada um compra diferente. Parece, é Luiz Patozzi. É monárquico. Monárquico, é. Mas vamos falar um pouquinho sobre a história do filme, Zé Luiz. O filme conta a história da cozinheira que é levada ao palácio a pedido do presidente porque ele precisa, ele quer uma comida mais simples. O que você achou da comida simples do presidente? Nossa, espetáculo. Ele sai com água na boca. Cada prato fabuloso. É super elaborado. Complicadíssimo. Muita trufa. Super elaborado. É muita trufa. Nossa, ela faz um sanduíche ali, né? De trufa. Uma torrada com trufa. Uma torrada. É uma torrada com uma geleia e com trufas. Nossa, olha, cada pedacinho daquela trufa ali é mil dólares. Tinha uns oito pedaços de trufa. Oito mil dólares aquele sanduíche do Mitterrande. Mas é bonito. Mas, assim, fala, na verdade, da cozinha tradicional francesa. Não é uma cozinha simples. É uma cozinha tradicional, elaboradíssima. Mas é a cozinha que é feita nas regiões da França, né? E o Mitterrande quer isso. Ele quer uma comida regional. Eles falam muito, eu achei interessante também buscar isso no filme, é a questão de perder, da comida que perdeu o sabor. Que a gente pode usar isso como uma metáfora para esse mundo que a gente vive, que a gente tem criticado tanto aqui. Né? Essa modernidade que a gente ainda está mergulhado e que ela pulveriza tudo. É, tudo padronizado, uniformizado. Inclusive, a comida que é a comida que imita, você tem acesso a tudo quanto é tipo de prato de todos os países do mundo, mas que todos têm quase o mesmo sabor. É, é. É tudo de mentirinha, né? Tudo posteriormente. É aquela coisinha assim de, ah, vão comer a comida chinesa. Mas como o nosso paladar não está adaptado à comida chinesa, e como a comida chinesa não ia ter cliente nenhum, aí eles fazem a comida chinesa adaptada ao paladar ocidental. Ah, vamos comer agora uma comida japonesa, uma comida árabe, uma comida... Mas, assim, tudo salva, salva, é claro, belíssimas exceções, né? Mas a gente tem aquela coisa muito uniformizada, padronizada. Muda ali uma coisinha, mas é o mesmo gosto em qualquer lugar, né? Muito sem graça. E que vai perdendo essa riqueza mesmo da diversidade. E... Que é tratado sob a forma de comida no filme, mas que, no fundo, é uma crítica que a gente pode fazer, né? Que a gente falou aqui da música, a gente falou, né? Da própria filosofia, da arte, que foi se perdendo. Agora, o que eu achei legal do filme, assim, é que ele te leva, ele nos leva para um lugar que a gente nunca imaginou, de ir. De repente, a gente passa uma hora e meia a frequentar a cozinha do palácio do presidente da França. É muito interessante isso. Muito legal. Eu acho que rico, vale a pena experimentar. e mencionando, acho que, a partir daí, outros filmes que o telespectador deveria pesquisar sobre comida, belíssimos, né? Como chocolate, como água para chocolate, tempero da vida, que é lindo, estômago, que fala de poder e comida. E esse filme também, Os Sabores do Palácio, fala de poder e comida. Enfim, aí eu acho que dá para embarcar no cinema e alimentação e comida e vocês vão ter uma grata satisfação de encontrar filmes belíssimos. uma discussão muito interessante sobre alimento e sobre o poder do alimento. Com muito gosto. Com muito gosto, né? Bom, Contraponto fica por aqui. A nossa recomendação dessa semana, então, é a Espuma dos Dias e os Sabores do Palácio, que é capaz de você ainda encontrar aí em alguma tela do cinema. Se não, pode procurar aí em DVD ou até mesmo na internet para que você possa assistir e tirar bastante proveito dessas grandes obras que chegaram até o cinema. Na semana que vem a gente volta com mais indicação de cinema para você no Contraponto Cultura. Continue com a programação da TV comunitária. da TV comunitária. da TV comunitária. da TV comunitária. na TV comunitária. Obrigado.